Bom, vamos ver se você está prestando atenção. Tem algumas diferenças aqui nesse próximo vídeo. Não só em mim, mas aqui atrás também teve alguma mudança. Vamos ver se você estava prestando atenção realmente no que a gente estava falando aqui. A segunda coisa que eu quero falar para você é o valor do material didático que você tem na mão. No caso de quem estuda através do programa de estudos bíblicos do Alvo, você tem aqui uma proposta de estudar a Bíblia inteira, livro por livro, passando por todas as histórias na ordem cronológica. Agora, o material em si não é o que vai fazer a grande diferença para o exercício do seu ministério. Agora, se você prestou atenção e se você está se preparando bem, muito provavelmente você individualmente cresceu muito. Você pessoalmente cresceu bastante. porque cada semana você teve que estudar 4, 5, às vezes 10 capítulos da Bíblia e você teve que ler esse texto aqui da apostila, que faz alguns apontamentos, que dá alguns caminhos para você abordar o texto e certamente você cresceu. Então, não é que o valor não está no material em si. O valor está no processo que você usa e que o material leva você a passar por ele, de se preparar, de conhecer você mesmo melhor as escrituras e de se tornar tão empolgado com aquela lição que você empolgue seus alunos também para estudá-la. Então, como é que você está fazendo com essas revistas que você tem? Se você está simplesmente usando isso aqui como um referencial para você falar, eu vou dar uma lida nisso aqui e pronto, então você está subestimando o recurso que você tem na mão, ou pelo menos subutilizando o material que você tem na mão. A semana passada, nós estreamos aqui um professor novo numa das nossas classes e ele pegou uma lição difícil para ministrar. Era Daniel e aqueles capítulos que tem as profecias de Daniel. Se você assistiu a aula dele, se você estava na classe dele, você sabe de quem eu estou falando, mas se você não é daqui de Piracicá, se você tivesse assistido a aula dele, você teria percebido que ele fez algumas coisas. Ele foi ao material, ele leu o material, inclusive ele fez alguns comentários comigo de algumas coisas que ele tinha descoberto aqui na apostila. Depois ele preparou um PowerPoint com um panorama escatológico muito completo. Ele deve ter passado alguns dias pesquisando e montando um jeito claro de falar daquele assunto, porque não era um assunto tão fácil. Então, a dedicação que ele teve na preparação de uma aula fez com que o material que ele tinha na mão, partindo do material que ele tinha na mão, fez com que aquilo se tornasse uma coisa muito mais ampla para ele pessoalmente e para os alunos dele. Essa que é a ideia. Você sabe que para cada hora de aula que você vai dar, você precisa dedicar pelo menos oito horas de estudo. Agora, não são oito horas de estudo lendo a revista e decorando para depois repetir o que está nela. Mas é a partir do material que você tem na mão, do currículo que você segue, a partir dele, você buscar mais informação, mais recurso, e especialmente, especialmente, uma forma própria de lidar com aquele conteúdo. Você sabe que em alguns capítulos aqui, em algumas lições, você tem cinco, seis, sete, oito capítulos para você ministrar em uma hora. Então, qual é a melhor forma de você fazer isso? Como que a sua aula vai ficar mais bem preparada? Quando você tiver um domínio, pelo menos da história daqueles capítulos todos que estão marcados para aquele dia. Se você lê os capítulos todos e lê depois os pontos altos, por exemplo, que tem aqui, os pontos altos, eles são uma exposição ordenada do texto que foi lido, destacando os pontos principais. A melhor aula vai ser aquela que conseguir pegar a linha mestra de cada aula e trabalhar em cima dela, do seu jeito. Cada um de nós vai dar a mesma aula de um jeito diferente. Agora, pense nisso, que esse material pode dar a você primeiro um grande crescimento e um grande salto no seu crescimento. E preste atenção nisso, que esse é o destaque desse segundo ponto. Se o estudo que você faz desse material não edifica a sua vida primeiro, não vai edificar dos alunos. Se a mensagem dessas histórias não fizer sentido para o seu coração, como é que vai fazer sentido para o coração dos seus alunos? Então, a pergunta que eu faço agora para você discutir com os seus colegas é essa, ou as perguntas. A primeira delas, qual tem sido a maior dificuldade que você tem encontrado ao preparar a aula usando esse material? Eu gostaria de saber isso, até porque pode ser que eu precise melhorar alguma coisa da forma como as lições estão sendo montadas, etc. Qual tem sido a sua maior dificuldade para você conseguir montar a sua aula a partir do programa de estudo do alvo que você está usando? E a segunda pergunta, o que você está achando de mais interessante? O que você acha de bom nesse material? Compartilhe aí com os seus colegas e se você quiser entre em contato comigo pelo Facebook e fale comigo também.